Com 24 anos, a mulher foi baleada na cabeça no centro de Astorga. Segundo as primeiras informações apuradas no local do crime, o ex-marido da vítima não foi encontrado depois da tentativa de homicídio que ocorreu por volta de 11h30 da noite na Avenida Presidente Veseslau Brás, região central da cidade. O suspeito, Calil de Assis, 27 anos, teria invadido a casa da ex, Evelyn Camilha Cândido, de 24 anos, e atirado contra a mulher. A mãe dela presenciou a cena do crime e informou os policiais militares. Exato, nós fomos acionados pelo próprio hospital, a equipe compareceu no local, mas infelizmente não conseguimos muitas informações, porque o socorro que trouxe ela já havia deixado o local, não havia nenhum familiar presente, então nós conseguimos a identificação dessa pessoa, uma mulher de 24 anos, e há indícios, há suspeição, de que o próprio marido tenha cometido esse crime. Então isso agora segue numa fase de investigação para se averiguar se isso realmente ocorreu. A vítima foi socorrida e encaminhada em estado grave, sendo levada ao hospital da cidade para o atendimento médico, e posteriormente precisou ser transferida ao hospital Santa Rita em Maringá. Evelyn perdeu massa cefálica depois do tiro que atingiu a cabeça da jovem. A polícia civil de Astorga já tem informações do principal suspeito e está agora procurando o indivíduo, que seria o autor do crime que quase tirou a vida da mulher. Justamente, por isso que essa informação não pode ser descartada, ele é um dos suspeitos e agora segue a parte investigatória. A polícia civil de Astorga